Saudações e deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, canho nobre e meus amigos Vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso Sim rapaz, com mais uma dica aí, muito legal, muito insana pra vocês Vocês se lembram aí do ataque bigorna de Ivaldi, aquele ataque runico pesado Que nós utilizamos bastante lá no God of War 2018 Pois é rapaz, ele está de volta no God of War Ragnarok E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde vocês conseguem esse ataque runico Que pra mim é um dos meus favoritos e é o que eu mais utilizei no jogo anterior E eu fiquei muito feliz que eles colocaram novamente no Ragnarok Então se você já está curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E por favor meus amigos, confiram também o nosso site que é o meiolô.net Pra poder ficar por dentro ali das notícias de games, críticas de filmes E principalmente análises dos jogos também que nós postamos por lá E também nas nossas lives, que nós estamos fazendo aí a história completa do God of War Ragnarok Jogando na dificuldade que é o God of War Então contamos aí com a presença de vocês Estamos quase que na metade do jogo E ter você lá conosco será uma honra muito grande pra nós Beleza meus amigos? Então vamos lá pessoal Pra poder pegar o ataque runico Bigorna de Ivaldi Primeiro nós precisamos ir até Midgard Exatamente nessa região do mapa que está aparecendo aí na tela agora pra vocês No posto avançado abandonado Chegando lá, ao explorar um pouquinho A gente vai ver uma espécie de caverna Onde na entrada veremos um símbolo que remete a Sigrun Vocês lembram da Valkyria que nós enfrentamos lá no God of War 2018? A Rainha Valkyria? Pois é, aquela complicada mesmo lá Quando a gente detona todas as outras Aí no final vem essa É uma missão específica dela Quando a gente chega ali e a gente vê aquele emblema O Mimir vai reconhecer essa pintura E logo depois uma missão secundária da personagem vai ser ativada Se liga Logo depois de ativada a missão meus amigos Basta seguirmos aí todo o caminho pra além dessa caverna que nós acessamos Daí a gente vai resolver alguns puzzles ali pra gente poder continuar o nosso caminho Teremos alguns inimigos também aí no meio E em um ponto específico tá Basta observar bem ali pra gente não perder esse ponto E aí que nós iremos encontrar um baú lendário Que terá o famoso ataque rúnico pesado no caso né Bigorna de Ivaldi pro nosso querido Machado Leviatã Talvez essas runas contenham um pouco da história desse lugar E é como eu disse lá no início do vídeo caras Eu não sei pra vocês mas ele é o meu favorito Sabe assim que eu peguei ele no God of War Ragnarok Eu passei a usar ele até o fim No God of War 2018 assim que a gente pega ele também É um dos que eu mais utilizei e tal Então é nesse ponto aqui que vocês conseguem pegar esse ataque rúnico no novo jogo E as propriedades dele pessoal Continuam as mesmas no Ragnarok Onde a gente causa uma boa quantidade de dano Principalmente quando a gente upa ele até o máximo né Além dos efeitos de congelamento E é claro quando a gente aperta o R2 né A gente efetua o ataque rúnico No final dele a gente aperta o R2 mais uma vez O Kratos ele dá uma puxada no Machado Depois de cravar ele no chão Que causa um pouco mais de dano E também um efeito de congelamento maior nos inimigos Olha só Muito foda né cara Vai dizer que não E é isso aí meus amigos Esse é o local onde nós pegamos O famigerado ataque rúnico pesado Pro nosso Machado Leviatã Bigorna de Ivaldi Um clássico aí do God of War 2018 Muito foda Muito da hora Eu fiquei feliz como eu disse aí De ter encontrado ele aqui Porque eu usei ele bastante depois no God of War Ragnarok Espero que vocês tenham curtido essa dicasinha meus amigos Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês já encontraram esse ataque Se vocês já estão utilizando Se vocês gostam dele Ou se vocês preferem outro Eu vou adorar ver os comentários de todos E mais uma vez pessoal Não se esqueçam de deixar aquele likezão aqui Se inscrever no canal Ficarem ligados aqui nas dicas também Que a gente vai trazer mais algumas ainda De God of War Ragnarok pra vocês E fiquem atentos também As nossas lives Novamente pessoal Deixando esse lembrete aí Que acontecem praticamente todos os dias Por volta de 19, 19h30 aí da noite Beleza? Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais E fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau